E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos todos de volta. Meu nome é professor Caio Maneiros e hoje nós vamos continuar com as nossas aulas de C Sharp e MySQL. Tudo bem? Então, na aula anterior, nós revisamos o nosso projeto, beleza? Então, a gente já abrimos o projeto, criamos o banco de dados, já expliquei para vocês a responsabilidade de cada pasta desse nosso projeto. E se você não assistiu a primeira aula, é muito importante que você volte, assista a primeira aula, deixe tudo preparado no seu computador aí para que a gente consiga continuar. Bom, agora que a gente já criou o banco de dados no nosso projeto, pessoal, vamos começar a rever esse código, esses códigos que nós já fizemos em sala de aula, beleza? Então, a primeira coisa que a gente fez depois de definir o AptConfig foi criar uma classe chamada ConnectionFactory. Essa classe ConnectionFactory, ela vai ser responsável por acessar o meu AptConfig, certo? Para pegar, no caso, a minha string de conexão e se conectar no banco de dados. Então, repare que eu criei um método estático do tipo MySQLConnection, chamado GetConnection. O que esse método faz, pessoal? Primeiro, eu criei uma variável chamada Conexão do tipo String, e falei para o C Sharp, para atribuir nessa variável Conexão, ConfigurationManager.ConnectionString, projetoDS.ConnectionString. Então, essa linha aqui, o que ele vai fazer? Ele vai lá no meu AptConfig, vai procurar uma ConnectionString com esse nome. Olha que legal. Então, ele vai procurar uma ConnectionString com aquele nome que eu defini lá, certo? E vai guardar dentro dessa variável chamada Conexão. Feito isso, eu vou fazer um Returning New MySQLConnection passando essa conexão. Quem realmente, pessoal, se conecta no banco de dados é esse cara aqui. É esse MySQLConnection que vai, você passando para ele uma string de conexão, vai se conectar no banco de dados. Lembrando que, pode ser que o seu cara, tanto esse cara aqui, como esse cara aqui, pode ser que eles estejam assim. Quer ver? Deixa eu apagar esses inusings aqui, para vocês visualizarem. Pode ser que ele não reconheça, está vendo? Então, quem está fazendo esse projeto do zero e digitando, eu até recomendo que você pause o vídeo, vá digitando aí e você vai perceber que mesmo você adicionando as referências, ele não vai reconhecer. Por que ele não vai reconhecer? Porque, além disso, além de você adicionar as referências, você precisa adicionar os inusings, para que o C Sharp consiga acessar essas classes, para que ele consiga utilizar o código que está dentro dela. Então, como que eu faço isso? Você pode clicar nessa lâmpada e escolher a opção, ou um atalho, pessoal, você deixa o cursor do teclado piscando aqui, segura o CTRL, aperta o ponto final, ele também vai abrir esse painel, aí você vai lá e escolhe. Legal? Então, a mesma coisa, CTRL.usersystem.configuration. Beleza? Salvei, e a nossa classe de conexão já está pronta. Pronto. Depois que a gente fez a classe de conexão, pessoal, o próximo passo foi criar a nossa telinha, né? Então, o próximo passo foi, nós virmos aqui na pasta View e adicionar um formulário e chamar esse formulário de FRM Cliente, né? E criar essa interface aqui. Então, como que a gente adiciona um formulário numa pastinha View? Você clica com o botão direito, adicionar, o Windows Form, vou até colocar um outro já aqui, olha, eu vou colocar o FRM Produtos. Não precisa selecionar, repara que ele já está selecionado. Vou clicar em adicionar e ele adicionou um outro formulário. Beleza? É, tá. Vamos se concentrar no FRM Cliente. Nesse formulário, o que nós fizemos? Através dessa caixa de ferramentas, nós criamos a interface gráfica, né? Então, nós selecionamos aqui. Basicamente, a gente usou três componentes. O label, que é esses textos que são definidos aqui para informar os campos. Lembrando que é bem simples, ó. Você clica, desenha e na parte de propriedades, pessoal, você configura, né? Ó, você coloca um texto, você muda a cor, você coloca aqui um tamanho de fonte e assim por diante. Inclusive, o name, né? Que é bastante importante. Deixa eu apagar. Então, eu criei aqui esses caras e também criei, também utilizamos o textbox, né? Textbox, que é uma caixinha de texto onde o usuário consegue digitar. Mesma coisa, você cria, clica nela, vai em propriedade e você muda as configurações da forma que você quiser. Repare que, deixa eu clicar aqui nas minhas, para vocês conseguirem acompanhar. Então, reparem que essa aqui, ó, o name dela eu defini como txtid, ó, txtid, defini aqui um tamanho de, que é 14, ó, 14.25, você pode mudar, se você quiser, basta clicar duas vezes, clicar nesse pontinho aqui e você muda, eu defini 14. E, além disso, pessoal, no caso, o id, como eu não quero que o usuário digite, eu determinei que ele vai ser read-only e tal, ó, ele vem como falso, ó. Se você deixar como falso, o usuário pode digitar. Se você colocar true, o usuário não pode digitar. Então, eu coloquei aqui txtid, beleza? Esse aqui é o txtnome, txte-mail, txtsenha, bacana, ó, txtsenha. É, e qual mais? Ah, no canto de senha, pessoal, eu fiz uma coisa a mais pra ver aqui, ó. Eu vim aqui, ó, tem uma propriedade chamada password chart, tá vendo? Password chart não tá sem nada. Eu quero que vocês cliquem e coloquem o asterisco. Isso vai permitir que quando o usuário digite, ele substitua o texto pelo asterisco. Você pode usar qualquer um, pode usar arroba, o que você quiser. Eu recomendo o asterisco porque é o mais comum, né? Bom, depois disso, deixa eu apagar esse cara aqui. Depois disso, o que nós fizemos? Eu criei um combo box, ó. Então, eu venho aqui. Combo box. Clica e arrasta ele. É a mesma coisa. Você vai definir o name, a fonte e as propriedades que você quiser. No combo box, pessoal, basicamente eu fiz. Coloquei aqui o name dele de CBSEXO. E defini os itens, né, ó. Então, pra definir os itens, você clica aqui, ó. Ou você pode vir por aqui. E clicar aqui em definir. Ou você pode clicar nessa setinha, nesse atalho, e clicar em editar itens. Depois que eu defini os itens, o próximo, o outro componente que eu utilizei foi o Data Grid View. Data Grid View. O Data Grid View, pessoal, ele é esse quadrado aqui, ó. Deixa eu minimizar aqui. É esse quadrado aqui, em cinza, né? Esse quadrado vai ser, esse componente, ele é utilizado pra que você mostre o conteúdo de uma tabela no banco de dados no formulário no C-Sharp. Então, aqui que os dados vão aparecer dos clientes cadastrados. Depois disso, além dele, ele eu não fiz, acho que nenhuma configuração. Eu só coloquei o name dele de DG Cliente. E... nenhuma. Só isso, ó. Depois a gente vai ver com calma mais detalhes do Data Grid View. E depois, eu criei um botão. O botão, bem simples também. Clique a rata. Ele vai desenhar pra você aqui um botão. Esse botão, novamente, também. Eu coloquei o nome dele de B2M Cadastrar. Definei aqui uma fonte também. E... Somente isso. Beleza? Somente isso daí. Depois, pessoal, que a gente criou a nossa telinha, O que nós fizemos? Depois de criar a telinha, eu pedi pra vocês criarem uma classe chamada Cliente, dentro da pasta Model. Então, pra criar uma classe, você vai clicar com o botão direito, Adicionar, Classe, Que vai colocar o nome da classe. Eu vou até colocar aqui, ó. Classe e produto, pra exemplificar. Bom, não precisa colocar... Você pode colocar o .cs, eu não preciso, né? Produto. Então, quando você cria essa classe, Você vai determinar que essa classe, ela vai ser pública. Beleza? E dentro dessas chaves aqui, você vai colocar, pessoal, todos os atributos necessários pra você capturar os dados que vão vir da tela pra salvar no banco de dados. Então, lembra que essa classe aqui vai ser responsável por gerar aquele objeto que vai pegar os dados de uma view, no caso de produto, pra enviar pro banco de dados. Então, nesse caso aqui, ó. Eu já criei aqui, ó. O ID, o nome, o e-mail, a senha e o sexo. Então, esses caras são nesses atributos aqui que eu vou guardar os dados que vêm da view, dentro do meu objeto, pra que eu consiga salvar no banco de dados. O ID, pessoal, no cadastro, a gente não está utilizando. Mas no alterar e no deletar, a gente vai utilizar. Beleza? Pra fazer isso, pessoal, é bem simples, tá? O que você vai fazer? Eu vou apagar esse aqui. Só vou fazer um, porque é muito simples. Vocês vão fazer bem rápido aí, ó. Você vai digitar prop e vai apertar o tab duas vezes, ó. O tab fica do lado do Q, pessoal. Do lado esquerdo da letra Q. Tab, tab. Vai colocar o tipo, no caso, string. E vai colocar o nome, sexo. Mas, por que eu estou colocando o tipo string, pessoal? Pra fazer isso aqui, você vai lá no banco de dados, vai pegar a sua tabela e vai verificar esses canais. Os campos aqui, ó. Então, por exemplo, o ID, ele é do tipo int. Beleza? Então, aqui no meu projeto, ele tem que ser também do tipo int. Aqui, o nome, ele é do tipo varchar. Não existe o tipo varchar no C sharp. Existe um similar e faz a mesma coisa. Que é o string. Beleza? Então, o nome é varchar e string. E-mail é varchar e string. E assim, eu faço pra todos. Bacana, ó. Feito isso, pessoal. Depois que eu fiz isso. Pronto. Eu já consigo criar a parte de acesso a banco de dados. Então, como essa aula já deu 12 minutos, eu vou encerrar ela por aqui. Verifiquem se vocês conseguiram aí, se vocês têm essa interface. Se está com os nomes corretos. Quem não tem, cria. Você que está assistindo do YouTube, cria essa interface pra seguir esse projeto comigo. E cria a nossa classe model com esses atributos aqui. Beleza? Então, qualquer dúvida você posta aí nos alunos da ITEC na plataforma Teams. E pra galera do YouTube, posta aí nos comentários que eu respondo pra vocês. Beleza? Vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Fui.